Fala pessoal, aqui é a Aline Costa, uma das especialistas em investimento do Mais Retorno e hoje eu tô aqui pra fazer um especial do Dia do Amigo. Sabe aquele parça que sempre te salvou nas horas difíceis? Aquele amigo que você não encontra há anos? O tema de hoje é um excelente assunto pra você marcar aquele café ou um happy hour pra ajudar o seu amigo. Bora lá? Amigo que é amigo, não deixa o outro investir na poupança. Aqui no Mais Retorno, todos nós temos essa caneca igualzinha. Nós levamos muito a sério o companheirismo aqui na nossa equipe. E esse é o tema de hoje. Eu vou te ajudar dando três dicas de como tirar o seu amigo da poupança, aquele teimoso, sabe? Que ainda acha que ela é o único investimento rentável e seguro do país. Vamos lá! A primeira coisa que você vai fazer é provar com fatos que o dinheiro que os seus amigos estão deixando na poupança, na verdade faz com que eles fiquem mais pobres com o passar do tempo. Eu coloquei esse gráfico aqui e ele é bem simples. A linha em cinza é a poupança, a linha em azul escuro é o CDI, 100% do CDI, algo hoje como 6,4% ao ano. E a linha azul claro em cima é uma carteira, um CDB que ele poderia ter de 120% do CDI, que seria uma rentabilidade bem interessante em renda fixa. Agora que eu já te mostrei o quanto que a poupança rende frente ao CDI e a Selic, vou te ajudar dando algumas opções que você pode substituir a poupança até com mais segurança. Pensando em segurança, hoje o investimento mais seguro do país, com risco soberano, é o Tesouro Nacional. Títulos públicos são mais seguros que a poupança. O título público você empresta dinheiro para o governo, se o governo tiver algum problema ele simplesmente emite mais. O banco pode quebrar. Então pensando em segurança, Tesouro Direto, a aplicação é mais segura que a poupança. Já é uma dica aí para o seu amigo, viu? Outros investimentos também, pensando com a mesma segurança da poupança que tem o FGC, posso te dar 3. LCI, LCA e CDB de liquidez diária. LCI e LCA são isentos de imposto de renda, igual a poupança, e você ainda consegue taxas muito boas. Todos têm FGC. CDB, ele rende um CDB de liquidez diária bom em torno de 100% do CDI. Já é mais do que a poupança e tem a mesma segurança. Ajuda seu amigo, vai! Ficou com dúvida de explicar para o seu amigo o que é FGC, LC e LCA? Nós temos vídeo aqui no nosso canal, explicando o que são essas siglas e também no nosso glossário no MaisRetorno.com. Agora que você já mostrou para o seu amigo que a poupança é ruim e deu opções para ele investir, seu trabalho está completo, não é? Errado! Amigo que é amigo ajuda na prática, na raça, está ali lado a lado. Senta do lado dele, ajuda a abrir uma conta em uma corretora ou sabe aqueles bancos digitais? Porque lá tem opções, em alguns casos, que rendem 100% do CDI. São de graça e já ajudam seu amigo a começar a investir. Se você assistiu esse vídeo até o final, está lançado o desafio. A sua tarefa é tirar pelo menos um amigo nos próximos dias da poupança. E ah, não esquece de marcar eles aqui nos comentários e nos dizer como foi a experiência de tirar esse seu amigão da poupança. Quem sabe, marcando ele aqui, ele não ajuda outros amigos também. Afinal, quem avisa amigo é. Tchau! Sabe aquele parça que já te salvou em muitos momentos? Então, hoje é o dia de agradecer a ele. Não. Peraí. Não vamos agradecer a ninguém. Ops. Eita.